Nós estamos com uma agenda bastante intensa aqui no município de Cambé, mesmo aí estamos a cinquenta e poucos dias das eleições, mas a agenda da prefeitura, ela independe do processo eleitoral e graças a Deus nós estamos com bastante coisa na cidade, bastante obras, bastante atendimento aí aos anseios da comunidade. Eu posso destacar e para todos os amigos que estão acompanhando a programação, na semana que passou nós entregamos mais uma academia ao ar livre na cidade, a academia lá do Parque Santa Helena, hoje a cidade já tem aí mais de cinquenta academias ao ar livre, tanto adulto como também infantil, e é muito importante porque essas academias, elas são um chamamento para que as pessoas façam a prática da atividade física, está mais do que comprovado que aquela pessoa que mantém uma boa atividade física, ela tem menos problemas com diabetes, menos problemas de pressão arterial alterada, ela tem menos problemas com obesidade, ela tem muito mais facilidade de locomoção independente da idade. Então a academia, as academias que nós estamos instalando, elas são um chamamento para que as pessoas possam de fato estar fazendo essa atividade física, que ela não é só para o corpo físico, mas também é muito importante para a questão psicológica da pessoa, controle de depressão, enfim, é uma coisa muito boa para toda a cidade. Então nós temos um programa muito forte nesse sentido. Tem muito tempo, Sr. Pantador. João, e as academias tem alguém lá, algum instrutor, alguma coisa assim que ajuda a pessoa, ou fica lá, vai quem quer, assim? É, na verdade elas têm uma placa onde elas orientam as pessoas como fazer o uso, e aí as pessoas geralmente são orientadas, não existe pessoas físicas em todas as academias, mas existem os trabalhos que são feitos, onde se reúne grupos para poder explicar para as pessoas como é que elas devem fazer a utilização. Na verdade elas existem em quantidade, pelo fato de que uma vez instaladas, elas são baratas de manutenção. Certamente se tivesse a obrigação de manter um profissional, não haveria condições de você manter as academias funcionando como elas funcionam. Então é a pessoa que vai, que tem o equipamento, é como se a pessoa tivesse o equipamento em casa, né? Ela vai ter que aprender a utilizar até para ela não poder cometer lesões aí à sua saúde. Uma outra coisa importante na cidade, nós já estamos trabalhando, é a questão da inauguração do Parque Municipal Nelson Mandela, que está localizado no fundo de vale entre os jardins Ana Elisa 2, Ana Elisa 3, Jardim Rian, uma grande área de lazer que nós fizemos na cidade de Cambé, com pista de caminhada, com calçadas, com iluminação, com uma grande área verde, um riacho bonito, uma ponte decorativa muito bacana, não só decorativa, mas ela tem uma utilização muito importante para a comunidade, duas academias infantis, duas academias adultos, enfim, um grande local para a nossa comunidade fazer a sua atividade física. Então, mais uma agenda importante e também destaco que estamos já para assinar agora a ordem de serviço para o início da nova creche lá do conjunto habitacional El Timo Casaroto. Nós tivemos a oportunidade de construir sete creches aqui no município de Cambé, vamos agora dar a ordem de serviço para esta creche no conjunto El Timo Casaroto. Já estamos com uma obra iniciada da creche lá do Jardim Campos Verdes e estamos finalizando o processo listatório para a construção da escola Antônio de Oliveira Geraldo. Então, graças a Deus, mais obras importantes aqui para a educação do nosso município, que nós estamos trabalhando e a agenda é muito importante. Outra agenda que eu destaco também, o CRAS lá do Campos Verdes, Centro de Referência da Assistência Social. Ele já está pronto, dependendo apenas de algumas questões dos móveis, a obra já está pronta e nós já vamos começar a agendar a inauguração. Então, há menos de seis meses de término do nosso mandato, nós estamos realmente com muita coisa, muitas obras para começar, muitas coisas em andamento, como as pontes da Rua Rio Paraná, da Rua Bento Munhoz da Rocha Neto. Acabamos de fazer a ponte que liga a passagem entre o Ecoville e o Jardim Anelisa III. Então, é a prefeitura presente, dando satisfação para toda a nossa comunidade. Na cidade, todos os partidos tinham até o dia 5 de agosto para poder realizarem as convenções. O PSDB está coligado com mais oito partidos na eleição majoritária. Existem três blocos para a eleição proporcional, mas toda essa parte de convenção na cidade, em todo o Brasil, já está encerrada. Agora, até o dia 15 de agosto, os partidos têm que dar entrada na documentação para o registro das candidaturas. Então, nós estamos cuidando disso. Eu sou presidente de um partido, estamos ajudando os demais partidos para que toda a documentação, com a foto, com a biografia, os documentos de cada candidato, eles possam chegar aí à Justiça Eleitoral e fazer a inscrição de cada candidato para que eles possam disputar a eleição, mas tudo dentro da lei.